Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Se você está acompanhando a playlist de Química Geral 1, você sabe que a gente já fez algumas questões curtas, vídeos do tipo shorts, falando sobre alotropia. Inclusive, em um dos vídeos, eu explico o conceito de alotropia. Em um dos vídeos eu falo também sobre os alotropos do carbono, que é o que essa questão vai abordar. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da questão da UFO. Esse é um vídeo mais tranquilo, sem correr muito e avaliando todas as opções. Nos vídeos curtos a pergunta é mais rápida, é mais direta, é só para te apresentar a alotropia. Bom, vamos começar a questão da UFO aqui. Observe as representações abaixo e assinale a alternativa correta. Fulerenos, especificamente o futeboleno, grafite e diamante. As figuras mostram substâncias que possuem mesmas propriedades físicas e químicas? Perguntou a alternativa A. Bom, a gente sabe que grafite e diamante tem dureza diferente. O diamante é o material de maior dureza que existe. Ele tem dureza 10 na escala de Moss, que é a escala da dureza. E eles tem propriedades diferentes, então a gente vai cancelar a letra A usando a propriedade de dureza, mas a gente podia usar ponto de fusão, ponto de ebulição. Mas você não precisa saber esses valores, mas os alotropos são substâncias diferentes e por isso tem propriedades físicas e químicas diferentes. Cancelamos a letra A. A letra B sugere que as figuras representam as formas alotrópicas do carbono, ou seja, são alotropos do carbono. Isso é verdade, sendo que a estrutura dos fulerenos acima pode ser comparada a uma bola de futebol, que é o futeboleno. Tá tudo correto nessa alternativa, você marca a alternativa B, que é o gabarito dessa questão. Mas apesar de já ter escolhido o gabarito, a gente vai passar pelas falsas, porque tem uma falsa aqui que é a mais frequente insinuação das questões de alotropia. Vem cá, vem dar uma olhada. As representações indicam que a ligação química entre os átomos de carbono presente no fulereno, diamante e grafite é do tipo iônica de jeito nenhum. A ligação de carbono com carbono, e essa ligação que você tem nos alotropos do carbono, carbono com carbono, é uma ligação do tipo covalente. Aproveitando que a gente tá aqui e tá fazendo revisão, vou escrever o tipo de ligação. Tá bem rimando, né? O carbono na forma de diamante, ele faz quatro ligações simples, ele tem hibridização sp3. O carbono na forma de grafite, ele faz uma ligação dupla e duas ligações simples, hibridização sp2. Nos fulerenos, em especial no futeboleno, o carbono também faz uma dupla e duas simples. Observe que o tempo todo a ligação é covalente. Grafite e diamante até tem um tipo de ligação covalente diferente, porém, são todas covalentes. Fulerenos e grafite tem até o mesmo jeitinho da ligação covalente. Então, a diferença entre os alotropos não é a ligação química e, menos ainda, a ligação é iônica. Carbono com carbono, a ligação é covalente. Esses traços mostram que é uma ligação de compartilhamento de elétrons e, por isso, covalente. Por fim, a letra D sugere que as substâncias representadas na figura podem ser classificadas como composta. Tá aí um erro muito frequente, uma alternativa errada que aparece muito, que é sugerir que os alotropos sejam substâncias compostas. E lembra que na alotropia é um evento, é um fenômeno, é uma propriedade em que substâncias simples, diferentes, são geradas de um único elemento, de um mesmo elemento. Então, fulereno, grafite e diamante são diferentes substâncias simples. São substâncias simples porque são feitas de apenas um elemento, o elemento carbono, no caso desses alotropos. Então, a alternativa D tá errada, o gabarito é B. Eu espero que você tenha aproveitado tudo que essa questão trouxe sobre alotropia. Esse vídeo fica por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!